Olá, meus amigos, aqui é Cleirão Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Wolfrito, nem no site dos Irmãos Mário. E dessa vez eu vou trazer notícias, eu vou trazer uma recomendação. Que recomendação que é essa? Bem, todo mundo aqui gosta de comics, cultura pop, e eu quero recomendar um pra vocês, que é a Zenescope. Esse é o site, uma melhor fantasia, horror e sci-fi comics no universo. A Zenescope existe já faz um tempo, ela é de 2005, e ela faz os quadrinhos usando muitas histórias que hoje são livres no mercado, são domínio público. Exemplo, contos de fadas. Vou dar um exemplo aqui, só que obviamente eles pegam essa versão e criam uma versão meio heavy metal dela. Como assim? Mulheres são bonitas, sexys e vestidos diferentes, e os caras são bombados, e violência, e sangue, etc. Obviamente nada é explícito, porém, as histórias já são um nível mais pesado, mais horror, e mais sci-fi. Um exemplo disso é a Belle, aqui ó, Green Valley Tales, que é os contos de fadas green, mais dark. E essa aqui é a Cinderela, ó, ela enfrentando, ó, já podem ver o estilinho dos quadrinhos e tal. Aqui a Cinderela é meio que uma guerreira e uma feiticeira. Nós temos aqui a Belle, a Bela da Bela e a Fera, né, que aqui ela é uma caçadora de feras. Olha lá, tá vendo? Os estilinhos dela, os vários quadrinhos. Temos aqui os de terror, ó, Rise of Cthulhu, Back to School, Green Tales of Error, Heart of Desire, Game of Night. E a maioria dos personagens principais são mulheres, né? E é bem interessante, ó, aqui a Belle, que eu falei pra você, ó, guerreira, né? E de vez em quando eles fazem um crossover de vários personagens, porque é um mundo só. Então vários personagens acabam fazendo um crossover. Por exemplo, aqui tem Belle com a Cinderela, né, enfrentando a Cinderela. Tem outros aqui. Tem a Robin Hood, que é, no caso, alguns personagens não são heróis. Cada um tem seu objetivo, combatendo. E uns que são, no caso, o Robin Hood, né, ela não é o Robin Hood original. É no tempo contemporâneo. E ela descobre, né, ela é uma órfã, ela tem, meio que, ela descobre que ela é descendente do Robin Hood original lá da história, né? Que é uma fantasia, nesse mundo o Robin Hood original existiu. E ela pega o nome e usa pra se tornar a heroína da cidade, né? Nós temos, por exemplo, Pequena Sereia, também, só que... Eles só pegam a base da história e criam a sua versão mais sexy, mais horror, mais ação, mais aventura, né? Nós temos aqui a Jasmine, que aqui é uma... Ela é uma agente counter-terrorist, tá ligado? Ela é mais combate e tal, mais explosões e mais espionagem. Aqui temos a Gretel. Pra quem não sabe, Gretel é a Maria, do João Maria. No caso, o Gretel aqui, o irmão dela é morto pela bruxa e ela decide caçar bruxas. Só que uma bruxa amaldiçoa ela. E ela vive, fica imortal. Ela continua caçando bruxas por toda a eternidade. Então, desde a época dela lá, que é lá no passado, ela continua nesse mundo caçando bruxas. Então, Maria... Lembrando um pouco aquele filme, né, João Maria, caçador de bruxas e tal. Ela usa poderes pra combater bruxas, né? Nós temos aqui Sherlock Holmes, que também... Ela é uma garota, né, que descobre que ela é descendente do Sherlock Holmes original. E ela desenvolve uns poderes psíquicos e ela começa a combater, resolver crimes. E os crimes dela são mais fantasia, mais, tipo, horror, mais mistério, sobrenatural, magia, essas coisas. Nós temos aqui Roudini. Depois teve um crossover entre eles, Holmes e Roudini. Roudini também, ela é uma infiltradora, uma ladra, que é descendente do Roudini original. E ela usa as magias e as habilidades do Roudini pra infiltrar, roubar, tipo, uma mulher gato e tal, né? E tem o mais engraçado pra mim, que é quando o ursinho Pooh se tornou domínio público, eles fizeram Pooh vs Bambi. Que, no caso, o Pooh aqui é um ser antropomórfico, né? Meio homem, meio urso, etc. E ele se torna um agente combatendo por um serviço secreto. E o garoto, né? O garoto menino lá, o menino Christopher, ele é o humano que é o chefe, o general da agência dele. E é, tipo, combate, tiro, missão, etc. É bem legal. E o vilão da história é o Bambi. É bem engraçado. É bem interessante as histórias, né? Eu acho legal. Eu acho mais interessante, mais criativo. Se você consegue pegar as histórias antigas e fazer um spin dela e criar algo novo, isso é interessante. Obviamente, não do jeito que Hollywood faz. Porque Hollywood tende a destruir o que é antigo. Não. Pega o que é que dá e muda, etc. e tal. E faz a sua coisa. Então, aí, eu recomendo o Zenoscope. Obviamente, a Zenoscope não é vendida no Brasil em português. Só tem em inglês e é vendida nos Estados Unidos. Obviamente, todos nós sabemos o que deve ser feito. Que é, obviamente, comprando aqui no Kingdom Amazon, né? Oficialmente, né? Tem os valores aqui, ó. Cinco reais ou grátis se você usa Amazon, dez, etc. Ou as versões encadernadas, né, gente? É claro que eu estou dizendo isso, né? E tem as versões encadernadas aqui também que você compra e vem pro Brasil. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e a gente se vê outro dia.